Galerinhas, sejam bem-vindos a UserFamily do Flash e da Flash a reversa! Então eu quero ver todo mundo deixando o like, papai, sabe por quê? Por quê? Porque senão eu vou ficar voltando no passado até eles deixarem o like, deixar o like. Ah não, você não vai ficar voltando no passado o tempo todo, né? Ah, tem, eles deixaram o like, deixaram o like. Deixaram o like? Deixaram o like, 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 eu sou o Superman. Sou o Batman. Ah, eu quero ir. Eu sou o Bob Esponja. Então deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comentem aqui embaixo outras ideias de heróis, essas coisas de outros animes que vocês querem ver, beleza? Comentem aqui embaixo, deixem o like, ativem o sininho e agora fiquem com o vídeo. Ah, cheguei! Que que o meu. Para vocês dois! Não vamos parar Um flash reverso Você veio ajudar ela? Não, eu não vim ajudar ela Então o que você veio fazer aqui? Não conheço você Eu vim falar pra vocês dois pararem de lutar Porque senão eu não vou nascer Como assim? Eu sou filho de você e dela Ai, que gracinha, garoto É sério, eu sei que meu pai é o Barry Allen Não, não fala isso Você é o Barry Allen? Pera, ela não sabia que você era o Barry Allen? Obrigado por falar Obrigado por falar Mas não tem nada a ver com o pai e eu falar Porque vocês vão se apaixonar daqui a um tempo Ok, isso é mentira, né? É sério, eu sou filho de vocês dois Prova que você é do futuro, então Mais uma prova, vai Quer que eu prove? Bom, pra mim não revelar minha identidade secreta, olha o que eu uso Tá preparado? Uma outra fantasia por baixo Ah, não Ah, não Que eu sou Você é meu filho mesmo Só esse jeito assim é meu filho mesmo Sabe quem que fez isso? Essas armaduras? Essas duas armaduras de Lobinho e do Flash? O seu filho do Cisco Nossa, o filho do Cisco É, e ele é muito mais legal Porque o papai é muito mais forte no futuro Ok, mas agora a gente vai ter medo de combater um outro Porque a gente não pode do nada assim, né? Tipo, né? Não, vocês vão parar de lutar Porque senão eu não vou existir nessa linha temporal É, vamos parar Chega dessa briga Mas então você vai parar de ficar fazendo essas coisas com a cidade? Hum, talvez Papai, você não entende que ela é controlada pelo outro Flash Reverse que tá preso lá no futuro? É sério isso? Deixa eu ver Pronto, me livrei Era só você ter conversado com ela, papai Você ficou todo esse tempo fazendo isso Ai, ai Mas é algo é isso? Tu para, hein? Tu para que eu vou Não bate no BRL Pera Pera, agora você já tá apaixonada por ele? Tô apaixonada E tem alguns bandidos aqui Bandidos, não Vocês não vão se safar Toma, toma, toma Ai, mamãe Ai, meu Deus do céu Ei, você Flash Reverse, você não devia ser nosso amigo? Ele não Ela não é mais Ah, mas quer dizer então que eu não posso Dar um golpe no meu pai Que a mamãe vai ficar brava comigo? Vou ficar bravíssima Mas você acabou de conhecer ele Você não pode estar defendendo ele já Gostei dele Gostou, é? Tá vendo como ela gosta de mim? Sabe o que eu vou fazer então? Quer que eu deixe ela aqui parada aqui um pouquinho? Deixa, vem aqui, papai Ei, só dá licença Eu vou conversar com o nosso filho Tá bom, mas seja bem rápido Que eu tô com saudade já Ai, meu Deus Olha o que você me fez passar agora, hein? Eu só queria avisar que No futuro ela sempre vai ser assim com você Ela não vai deixar você ser mais o Flash Você sempre vai ter que obedecer as ordens dela Senão ela vai acabar com você Ah, uma Iris 2, não A resposta é pelo lado bom Pelo menos não é a Iris Voltei Papai, você tá com uma mochilinha jato aí nas costas? Eu? É Eu tenho uma mochilinha jato? Tem Aonde? Me dá uma Sabe o que que era isso aí? O que? Isso era pra vencer um vilão que eu estava lutando Eu quero uma Ele é bom, quer ver? Olha isso aqui, olha Usa Ele vai aumentar a tua velocidade Vai poder escalar a perédia, quer ver? Vai Ah, vou Muito mais rápido, quer ver? Eu não tô com... Ah, é verdade Que legal Sem dificuldade nenhuma, tá vendo? Ah, então pera Você nunca conseguiu escalar a perda? Era sempre esse equipamento aí? Não, eu consigo escalar a perda sim Só que isso aqui é mais fácil Não gasta energia Ah, é? O que, filho? É nada, não Oi Tá vendo como eu escalei a perda sem disso? Ele escapou, é? Papai Ah Você gostou que a minha roupa é do flash reverso? Não, sua Não Você vai tirar ela e vai usar uma roupa diferente Um flash verde Não vou usar Flash rosa? Não Roxo? Não Dourado? Hum, dourado é legal, mas não Flash azul? É porque o flash reverso no futuro, ele é um mito Que? Eu sou melhor No futuro ele é mais legal Eu sou muito melhor, eu sou muito melhor, entendeu? Sabe por que você não é? Ei, vocês Eu quero saber por que o flash reverso tá trabalhando com o Barry Allen Ah, o que é esse helicóptero? Pronto Derrotou o helicóptero? Derrotou o helicóptero? Mas como você sabia minha identidade secreta? Eu também Todo mundo escutou quando você falou por acaso? Ou eu posso ter acabado de trocar a linha temporal Para de fazer isso Eu faço quantas vezes eu quiser Eu sou seu pai? Ah, o que é que eu olhei atrás? Ah, eu realmente mudei a linha temporal Ah, o que foi isso? Ah, quer dizer então que eu realmente estraguei tudo a linha temporal Meu Deus, você puxou o pai, hein? É, você já fez quantas viagens pro passado? É, você devia... Ai, ai, eu nunca fiz isso Eu nunca estraguei o tempo Não, né? Nunca, né? Ai, vocês são um Bernardo Bernardo! Pega ele, pega ele! Ai, todo mundo sabe Pega ele, Bernardo! Todo mundo sabe que você é um Bernardo Legal, legal Parabéns, filho Você pode voltar no passado e desfazer isso? Não, é se eu voltar no passado Pra mim desfazer o que eu fiz voltando no passado Eu vou estragar mais ainda o futuro voltando no passado Filho, eu vou voltar no passado rapidão E vamos ver o que vai acontecer Eu vou dizer que você não voltou no passado Ah, não Ah, não, ele não vai fazer isso? Não, não, não Pronto Você lembra de mim? Hã? Você lembra de mim? Ah, lembro, você... Ah, você é o filho do Flash Reverso, né? Não, eu sou seu filho Meu filho, não! Vou voltar no passado Não Com certeza, agora ele vai lembrar de mim Com certeza... Oi? Eu sou o Barry Allen, um cara mais rápido Oi? Oi, você lembra de mim? Quem é você? Ah, sim Você é o filho do Flash Dourado, né? Não, eu sou seu filho Com certeza, agora ele vai lembrar de mim Oi, filho Você lembrou que eu sou seu filho? Lembrei Ai, que bom Agora vamos para a escolinha, filhinho Que escolinha? Vamos para a escolinha E eu já tenho uma idade, você sabia, né? Você tem? Já? Não! Por que você está triste? Por que você está triste? Voltei Cadê você? Cadê? Você Aqui, ó Aqui Cheguei Oi Oi, pai Eu sou o aprendiz do Batman Ah, não Aprendiz do Batman? Você é o novo Robin? Eu sou o Robin Allen E você é o ajudante mais rápido do mundo, né? Ele, eu sempre consigo trocar as rodas do Batmóvel muito rápido Ah, mas se for assim, você sempre vai entrar na Liga da Justiça então, como no futuro É verdade, né? Mas você é só um ajudante Pera, eu entrei para a Liga da Justiça Ai, não era para mim ter falado isso, vai mudar tudo agora Pera, então agora eu vou entrar como ajudante, já volto Não, já volto Mamãe Você lembra de mim? Ah, cadê você? Tô com a mamãe aqui Oi, filhinho E aí, babãe Você lembra de mim? Lembra E aí, sou eu? Lembro da sua mãe também E bom, olha, o negócio é o seguinte Filho Oi Você tem que entender que a tropa dos Lanternas Verdes sempre vai salvar Não, não E eu agora vou ter que salvar o universo inteiro, entendeu? Mamãe O que eu faço? É, você me deu um Lanterna Verde? Como é isso que aconteceu? Eu vou acabar com ele Eu sou o Lanterna Verde Quer ver? Poderzinho de Lanterna Você é o Flash Eu já volto Você vai deixar ele ficar voltando no passado assim, estragando tudo, mamãe? A clínica temporal Chega, para com isso Tá bom, parei, voltei ao normal, pronto Ah, e você sabe que você é o Barry Allen e você é o Flash, né? Sou o Flash, você é meu filho e essa aqui é a minha esposa Você não gostou disso? Gostei Você tá falando que eu sou, eu incomodo você Eu vou bater no meu filho Ah, por que? Por que em mim? Por que ele é nele? Por que ele é filho errada? Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou contar pra Iris isso também Não, 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 não Ela vai ficar falando que nós todos é Flash Não, 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 para Vou contar pra Iris Não, não, conta que eu não acho legal ela Você não acha a Iris legal? Hoje em dia, mas não Vou contar pra ela Ela vai ficar brava com ele, nunca vai falar mais com ele Ei, não é pra fazer assim com a Iris Eu não gosto mais de você também Eu também não gosto mais de você Não, 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 não Ah, não Aí, pronto Beleza, pare de desistir, obrigado papai e mamãe Você parou de desistir, filho Parei, porque vocês brigaram Ah, não Vamos se gostar de novo? Não, não vou gostar não Já sei, filho Você vai ter novos poderes, tá? Que novos poderes? É, Supergirl Ah, não, não, não